Muitas pessoas que me procuram querem entrar no mundo da moda e não sabem o que fazer. Antigamente essas pessoas só podiam ser estilistas, ou elas sabiam desenhar, ou elas tinham que viajar e copiar o que estava se fazendo lá fora. Esse mercado mudou. Hoje se profissionalizou e você tem diversas áreas de atuação. São basicamente quatro áreas. Imagem, marketing, estilo e negócios. O que você precisa fazer como profissional é identificar suas habilidades, compor com as oportunidades do mercado e se especializar. Hoje nós oferecemos curso na área de gestão de negócios, gerência de produto, compras, marketing ou até mesmo cursos na área financeira e de direito da moda. Na área criativa temos cursos de styling, de estilo feminino, estilo masculino, acessórios, tricô. Ou seja, temos N especializações, só precisamos ver que combina mais com você. Por isso nosso escritório está aqui, para ajudar você a escolher a opção certa e fazer da sua carreira um sucesso.